Neste vídeo, vamos continuar com o controle da temperatura com o TCLAV parte 4. Ora bem, aqui no diagrama do box da parte de cima do diapositivo, estamos a ver aqui agora o controlador de efeito proporcional integrativo. Ora bem, o integral está aqui representado, o integral do erro. Temos agora aqui uma constante, que é a constante TI, que é a constante de tempo integrativo. Aqui temos o sistema representado pelo atuador, que é o transistor, e o sessão de temperatura, que vamos considerar que é a dinâmica EU. Aqui em baixo temos o diagrama do box, que permite representar o controle proporcional no domínio do tempo. A saída do controlador, o de T, é determinada por esta equação, em que temos então o Kp, que multiplica a soma de duas partes, do erro e do integral do erro. O TI, como eu tinha dito, é a constante de tempo integrativo. É um dos parâmetros também a ajustar. Neste caso temos dois. Temos o Kp e temos o TI, que vamos determinar, que faz parte da sintonia do controlador PI. Aqui temos a representação no domínio de Laplace. Portanto, neste caso, a função de transferência é representada desta forma aqui, o VCDS. O controlador proporcional na forma paralela. Se nós multiplicarmos o Kp por 1 e também por esta parte aqui, pela fração, obtemos esta representação. Muitas vezes usa-se também esta constante, o KPI, que é igual a Kp sobre TI. As regras de Poanam Kuhn, que estão aqui, para o controlador PI, temos a ganho proporcional, que é calculada desta forma, a constante de tempo integrativa com esta aqui, e usando, portanto isto foi extraído no matelado, diretamente, e o resultado é este aqui embaixo. O ganho proporcional é o 8.88 e a constante de tempo integrativa, 52.3 segundos. Já vamos ver qual é que é o resultado de aplicar estes ganhos no TCLab. Mas antes, vamos falar de um problema do controle integrativo, que é chamado o INDEP. O INDEP integrativo e o ANTI-WINDUP, ou o RISET-WINDUP. Portanto, o que é que, basicamente, o INDEP é um acumular do integral do erro quando o atuador está saturado. Para o efeito, existem várias técnicas para contornar este problema, que são chamadas as técnicas de ANTI-WINDUP, ou RISET-WINDUP. Estamos a ver aqui uma representação no diagrama de blocos, que pode ser consultada nesta referência, em que temos aqui o erro, que vai ser multiplicado por Kp, resultando na ação proporcional, que vai ser somada à parte integrativa. A parte integrativa, por sua vez, corresponde ao integral do erro. Desculpa. Ora bem, temos aqui a ver agora mais uma estrutura. Aqui a saída do controlador. Portanto, basicamente, é a soma da parte proporcional, mas a parte integrativa. E, se não houver diferença entre o sinal U e o sinal à saída da saturação, ou seja, se o valor estiver entre 0 e 100%, não há diferença entre o U nem o do A, e este erro aqui, o E de S, que é o U A menos o U, é 0. Portanto, se fosse ser 0, o que vai se sumar aqui, no caso não havendo saturação, é 0. E, portanto, é 0 e não faz nada. Que é este caso que está aqui representando esta primeira condição. Ora bem, o que é que vai acontecer? Portanto, neste caso, o integral é só a mesma parte integrativa normal. Quando o erro, o E de S, não é 0, ou seja, imaginemos, quando o valor calculado pelo controlador é superior ao valor à saída do módulo da saturação, neste caso, esta parte já vai se sumar e vai fazer o tal reset windup. Como a parte integrativa, neste caso, é soma de duas partes. A parte que vai daqui e a parte que vem daqui. A parte que vem da esquerda é Kp sobre Tis, E de S. E a parte que vem da malha é 1 sobre Tis vezes E de S. Ora, pondo isto igual a 0, vemos que o valor do erro é de S igual a menos K sobre S, E. Neste caso, B, C, K, P. Portanto, faz o reset da integração. E, efetivamente, esta parte aqui vai fazer com que o integral não continue a acumular porque vai fazer a subtração deste termo que vai fazer o reset da integração. Isto é muito importante, como vamos já ver de seguida. Estamos aqui a ver, então, um modelo do Simulink que implementa esta técnica de reset windup. Portanto, é exatamente igual ao modelo para o controle proporcional com algumas diferenças, que é esta parte daqui que é a parte do reset do anti-windup. Aqui também temos uma diferença que temos aqui também uma perturbação. Se isto aqui estiver ligado para este lado, que vai estar, vamos aplicar um degrau que vai atuar como sendo uma perturbação aqui na saída do controlador com o valor de menos 40 e, no instante, 380 segundos. Está bem? Ora, vamos ver, então, qual é que é o resultado da simulação. E podemos ver que é tracejado. Temos o resultado do Simulink e a preto, não tracejado, temos a resposta do Tc lá. Portanto, estamos a ver que há uma grande similaridade nas respostas. Uma das coisas importantes a observar é que não há erro em sistema estacionário. Como vocês estão a ver, o erro em sistema estacionário é zero, que é uma das grandes vantagens do controle integrativo. E aqui estamos a ver os sinais de controle na parte de baixo entre o simulado e o Tc lá. Aqui também estamos a ver que, na perturbação, o controle consegue recuperar e compensar a perturbação, como estamos aqui a ver. Está bem? E retoma o valor da referência. Com licença. Ora bem, aqui estamos a ver o controle proporcional integrativo no domínio digital. E no domínio digital é importante saber como é que se aproxima um integral contínuo de uma forma discreta. E estamos a ver aqui como é que é. Uma aproximação com um somatório do erro. Este somatório do erro é uma aproximação que é baseada na chamada regra retangular para trás, em que, basicamente, na amostra K, o erro é K, traçamos um retângulo para trás. Portanto, o retângulo, a área do retângulo é igual à base, que é o T, que é um segundo, vezes o E. Portanto, vai ser igual ao EK. Portanto, cada uma destas áreas, neste caso esta, e mais esta aqui, e mais todas elas, vão fazer a somatório do integral do erro, que neste caso está representado por Z. É uma forma regressiva de calcular o integral. Pronto, vamos ver que isto é importante se quisermos fazer a simulação da malha do controle. Estamos aqui a ver o erro, como vimos antes. A entrada menos a saída. A parte proporcional é igual a Kp vezes o erro. O integral do erro, estamos a ver aqui, é igual ao valor do integral na amostra anterior, de ZK menos 1, mais o tal retângulo, T vezes ZK. E a ação integrativa é igual a Kp sobre Ti vezes o integral, ZK. A ação do controle vai ser igual à parte proporcional, mais a parte integrativa. Aqui, deste lado, temos a limitação do atuador, a 100 e a 0, e, muito importante, esta parte aqui, que não permite que o integral seja atualizado. Ou seja, o integral, quando ele está saturado, é igual ao valor anterior. da amostra. Portanto, isto é uma implementação similar àquela, implementada continuamente, com aquela técnica de anti-wind-up. Ora, vamos ver aqui, nesta simulação, permite muito bem ver, o que é que acontece. Quando não temos o anti-wind-up, aqui, neste caso, estamos a ver o wind-up, o que é que faz? Faz com que a saída tenha um overshoot exagerado, esta parte aqui é, porque não há em wind-up. Isto aqui é traceado, é quando não há a wind-up, quando há a wind-up, não há o reset wind-up, digamos assim, desculpa lá. Isto aqui continua saturado, estou a ver, e a parte integrativa, cresce, numa forma significativa, esta parte, este continuar do integral do erro, acumular a parte integrativa, é que faz com que haja este overshoot. Ele não dá conta, ele não dá conta que o atuador está saturado, e continua a fazer respostas sobre isto. Ora, neste momento, desculpem lá, isto até veio, eu já mostro o que é que isto é, é a resposta que foi calculada com o TC, foi simulada no TCLAB. Ora bem, pronto, e aqui estamos a ver, preto, a resposta quando implementamos o reset wind-up. Esta simulação foi obtida no TCLAB, com dados reais, e portanto, estamos a ver que há uma melhoria, significativamente, significativa do desempenho. A única coisa que aqui não temos é a perturbação, porque aqui o teste não foi feito com a perturbação. Mas vamos ver agora, efetivamente, podemos ver, isto foi o teste feito no Arduino, com 620 segundos, como vimos anteriormente, e a resposta da figura é esta. Isto foi um teste feito mesmo agora, em que temos aqui a ver, aqui neste ponto, a perturbação a ser rejeitada. Portanto, este é o teste real, daquele projeto que fizemos para o controlador API. Para terminar, se conseguir, vamos ver, vou só mostrar referências, há referências que são as de costume, do John Eden Green, do API Monitor, que tem os programas todos, isto desta experiência, está mais explicada neste e neste. A parte do antigo end-up, o end-up, pode ser consultado no livro do Oxnard, e do Anund, que é este livro que está aqui, Advanced PAID Control. E com isto termino a apresentação.